Durante todos estes anos, apercebi-me que havia enormes lacunas no acesso ao conhecimento sobre a indústria. Começa pela literatura, que é praticamente inexistente, em português, que é uma coisa que me desgosta. Eu gostava que houvesse mais portugueses com carreiras internacionais, porque não nos falta o talento, porque nos faltam são outras coisas. Tem sido muito interessante de analisar, particularmente porque conseguiu pôr a indústria a debater temas que já eram urgentes. Nós não vemos união entre a classe dos músicos, nenhuma classe, na prática. Nós, na música, continua tudo orgulhosamente só. E penso que nós devíamos começar por aquilo que podemos controlar, por aquilo que podemos fazer, em vez de estarmos preocupados com aquilo que não controlamos, que é os governos, as políticas, etc. Percentagens de orçamentos da cultura, que 1% é lamentável, como é óbvio, não é? Mas como é que tu julgas a maturidade digital de um artista? O YouTube é uma comunidade, é uma rede social. Aliás, existe um tab chamado comunidade, onde dá para postar e interagir e fazer sondagens e fazer uma série de coisas. Eu não falei das estatísticas do Facebook ou das estatísticas do Instagram, porque nós sabemos que aí temos... o Instagram é uma rede visual, portanto podemos ter ali uma parcela do público, mas teremos também muitos buy-ups e muitas pessoas que acompanham, mas que se calhar não consomem música nenhuma. Métricas sim, mas as métricas certas. As pessoas querem ser donas de coisas exclusivas. É a propriedade, mas é a propriedade com a exclusividade. Atenção!